Olá! Agora vamos aprender como compartilhar arquivos e pastas que temos no Drive. Você pode escolher um arquivo ou uma pasta e clicar com o botão direito do mouse sobre ele, e então você seleciona Compartilhar. No campo de texto, você pode adicionar os e-mails das pessoas com quem deseja compartilhar e apertar Enter. Caso você já tenha enviado algum e-mail para essa pessoa, ou ela se encontre na sua lista de contatos, o Google irá te sugerir o nome dela conforme você digita. Basta clicar sobre a sugestão e irá selecionar o contato. Após definir as pessoas com quem você irá compartilhar o arquivo ou a pasta, você deve definir também qual permissão elas têm. Se será de leitor, onde elas não têm permissão para alterar nada dentro do arquivo ou da pasta. Se será de comentarista, essa opção vale apenas para arquivos, não se aplica às pastas. Isso permite que ela comente em partes específicas do seu documento, mas sem alterar o conteúdo. E por último, o editor, onde elas têm liberdade para alterar o documento e deletar arquivos dentro de pastas. Então, tome cuidado. Você pode escolher se irá notificar este compartilhamento com o seu contato por um e-mail, e caso queira notificar, poderá enviar uma mensagem personalizada no corpo do e-mail. Uma outra maneira de compartilhar é pelo link de compartilhamento. É uma opção mais rápida para compartilhar com muitas pessoas ao mesmo tempo. Clicamos com o botão direito do mouse sobre o arquivo ou a pasta e selecionamos a opção Gerar link compartilhável. Devemos selecionar quem terá acesso aos arquivos neste link. Caso escolha a opção Restrito, cada pessoa que clicar neste link deverá te solicitar acesso para que possa ver o conteúdo. Você receberá uma notificação por e-mail para permitir este acesso. Caso escolha a opção Qualquer pessoa, toda e qualquer pessoa que receber este link terá acesso ao conteúdo também, e você não receberá notificações por isso. É uma opção arriscada em caso de arquivos importantes e sigilosos. Fique atento a isso. Bom, por este vídeo é só. Até o próximo!